Música Inovação da Bahia, categoria nível 2 musical com evoluções Carta de Fundação, 31 de outubro de 2010 Cidade, Lauro de Feitas, presidente, Lucas Alexandre Vice-presidente, Cleiton Sena, direção geral, Cleiton Sena Irlande Barros e Rafael Santos Trabalho musical, Júnior Sena, cológrafa, Isabela Cristina Histórico, tricampea baiana, 2015, 2016 e 2017 Mensagem, a vida é um constante recomeço Não se dê por derrotado e siga adiante As pedras que hoje atrapalham sua caminhada Amanhã, enfeitarão a sua estrada Com vocês, fanfarra cultural, renovação da Bahia Enxugamento O que é o que é o que é o que é? Música 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 Música